58.624, o Jônatas vai tocar para o gol! Gol! Jônatas marca para o Corinthians! O goleiro do... O Borja vem para o rebote, o Michel bateu para o gol! 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 Michel Macedo! Gol do Corinthians! Gol! 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 Gol do Corinthians! Michel está pedindo na beiradinha do campo, Matheus Vittal da ponta, carrega pelo meio, o Jô partiu, pediu de calcanhar, rolou... Que passe, Arauz! Gol! Vittal! Jô! Arauz! Liga de passe com a cara do futebol do Brasil do jeito que a gente gosta de ver! Começou com o Ederson lá atrás! Maurício Noriega para ver, rever, não enjoar! Quero te ouvir que golaço do Corinthians na linha de passe! Lá vem a bola alta ali para o meio da área, o desvio! Lá vem a bola alto! O gol do Corinthians! O Alas e o zagueiro! Cobrança de falta de Jorge Henrique! O torcedor do Corinthians vai à loucura no Pacaembu, o Corinthians empata na marca dos 34! Cruzamento preciso de Jorge Henrique O Wallace e o zagueiro grandalhão No meio dos zagueiros do Santos Cabeceou pra tirar do Rafael De luvas esta noite sentindo frio aqui Renato Augusto bateu escanteio Subiu Anderson Martins Goal É do Corinthians Aos 24 minutos Anderson Martins no cruzamento do Renato Augusto Na cobrança de escanteio Anderson Martins faz assim o seu primeiro gol Com a camisa do Corinthians Mais uma vez o cruzamento preciso Subiu Testou pro canto esquerdo do Magrão Que apenas observou O Corinthians vai avançando ali o Edilson Olha como ele chega bem Bateu Gol Edilson para o Corinthians Intercepta e vai embora Saiu lá do campo do Corinthians Pra fazer o terceiro gol do Corinthians Bela puxada de contra-ataque Bela puxada de contra-ataque Bola bate Olha o Roger Marcelo Matos Arrancada é boa Wilson Recebeu Recebeu Entrou Mandou pra dentro Olha o gol do Corinthians Gol Gol Cesar Do Corinthians Um contra-ataque como dos melhores momentos de um time Roger Roger Marcelo Wilson Não foi egoísta Tentou Marcelo Matos Aí deu até sorte o Corinthians Porque veja que no chute do Marcelo Matos Depois do ótimo passe do Wilson A bola bateu Voltou E bateu Me pareceu No